Diretamente do Rio de Janeiro, para prefeito Luiz Lima, 17, esse é diferente disso tudo que está aí. O Rio foi abençoado por meu Deus, e não pode mais ser tão maltratado. Eu quero honestidade e dedicação, eu voto Luiz Lima, esse é campeão, a minha, minha felicidade mora aqui. Quero Luiz Lima, quero dignidade, Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí. Pode votar de seneste, no Rio vai dar a sorrir, Luiz Lima é corajoso, gente boa e competente. Um carioca, um carioca, braço forte, braço forte pra cuidar da gente. Luiz Lima é 17, é bola pra frente, Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí. Pode votar de seneste, no Rio vai dar a sorrir, pode acreditar. Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí, pode votar de seneste, no Rio vai dar a sorrir. Luiz Lima é o Rio todo, é Tijuca, é Santa Cruz, é Lapecento e Madureira, Copacabana, Oswaldo Cruz. Luiz Lima é canta galo, é Rocinha é vidical, Dona Marta Bangu, vai olhar pra seneste, no Rio vai dar a sorrir. Nossa! Música